Agora a gente volta novamente com a Ana Cristina, que traz informações da sessão na Câmara de ontem, que aprovou a LIDO. O projeto de lei de diretrizes orçamentária de autoria do Executivo foi aprovado pela maioria dos vereadores na sessão desta terça-feira. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou sobre a aprovação do projeto. Realmente hoje fizemos a nossa sessão extraordinária de segundo turno de aprovação da nossa lei de diretrizes orçamentárias referente a 2023. E realmente estamos muito satisfeitos. Nosso prefeito Ângelo Guerreiro, juntamente com a sua equipe técnica, desenvolveu um grande trabalho de diretrizes. É um projeto ousado, que tenho certeza que Três Lagoas vai evoluir. E foi aprovado aqui por 14 vereadores e tenho certeza que isso vai fazer com que o nosso município cresça mais. Nenhuma emenda apresentada pelo vereador da oposição, Paulo Verão, foi aprovada. Sem dúvidas, as emendas apresentadas pela oposição são emendas restritivas à ação do Poder Executivo. E a gente entende que essa restrição não cabe no momento que o nosso país precisa desenvolver, precisa crescer. Nosso município tem que estar à frente ainda mais. Nós não podemos restringir um prefeito Ângelo Guerreiro, uma gestão Ângelo Guerreiro, que está aí mostrando a velocidade de empreendedorismo, a velocidade de evolução do nosso município. E nós temos que dar aí um apoio e realmente fazer com que Três Lagoas cresça ainda muito mais. Após a sessão ordinária e também da sessão extraordinária em que aconteceu a votação da LDO, os vereadores de Três Lagoas limparam a pauta e entraram em recesso por 15 dias. Sem dúvida, é um tempo regimental de 15 dias de recesso de sessão ordinária. Nós, vereadores, mantemos nossos gabinetes abertos, atendendo a população, conforme o horário da Câmara, das 7 às 13.